Você prestar atenção na sociedade é a parte de baixo que faz tudo. Quem é que planta tudo o que se come? É mão pobre. Quem é que costura todas as roupas que se veste, marca ou não? Mão pobre. Quem é que bota a calçada? Quem é que bota os tijolos um em cima do outro? Quem permite que a universidade funcione? É tudo pobre. Quem recolhe o lixo? Quem cata os feridos e leva para o hospital? Quem recebe no hospital? É tudo pobre. Então os pobres são a base da sociedade. Quem é que liga as máquinas? São os pobres. Aí você pega o sistema tributário. Quem é que financia o Estado? A massa tributária sai do consumo. Então o pobre financia o Estado. Os pobres eles constroem, eles botam para funcionar, eles mantêm, reparam, eles sustentam o Estado. E no entanto são enganados, são inferiorizados, são sabotados, têm seus direitos humanos negados, seus direitos fundamentais, são colocados em uso, como se fossem animais. É ali que precisa tomar consciência, porque é ali que está a força da sociedade. Só que está inconsciente. Para isso se nega a instrução, se nega a educação, como no sistema escravagista. O escravo não pode saber ler, não pode ter instrução, porque senão ele se esclarece e se revolta. É isso que acontece, na minha visão. A parte mais importante da comunicação é o receptor. Então não adianta eu chegar lá e falar em paradigma. Não adianta eu falar academês. O academês foi formulado para servir de cerca de um enfarpado para o conhecimento não alcançar a maioria, para não dar acesso. É preciso pegar essa cerca e derrubar. É preciso falar errado. É preciso engolir plural. Errar concordância. É fácil falar. O Einstein já dizia, se você não consegue falar para a sua avó, o que você acabou de aprender, então você não entendeu direito. Você tem que falar a língua do ignorante. Porque ele foi ignorantizado. Quando eu estou diante de um cara desdentado, analfabeto, eu não estou diante de um inferior. Eu estou diante de uma vítima de crime social. A sociedade é criminosa. Então se eu tive meus direitos respeitados, eu tenho uma dívida com essa galera. Eu não tenho superioridade. Eu tenho uma responsabilidade a mais. Eu tenho que ser mais tolerante. Eu tenho que aprender a falar a língua dele, para mostrar para ele que ele não é inferior. E eu porra nenhuma. Isso é uma grande mentira. Ele é a base da sociedade. E é o mais forte de todos. Porque o patrão, se ele perder os empregados, arrisca ele não saber fritar um ovo. Quem faz tudo são os empregados. Quem trabalha com dificuldade se fortalece, supera dificuldades. Quem tem muita facilidade não supera dificuldade. Precisa de alguém para superar para ele. Por isso a dependência dos de cima para os de baixo. Eles dependem dos de baixo. E aí para inferiorizar, para os de baixo não ter consciência. Eu fico pensando assim, que moral tem o cara que paga uma pessoa uma grana que ele jamais aceitaria para fazer o que essa pessoa vai fazer. E no entanto, isso é lugar comum. O empresário fala, eu dou um emprego. Eu dou um emprego com cacete. Você explora as pessoas. Paga o mínimo. Corta direito trabalhista. Ainda olha para os caras com desprezo. Isso é uma ideia desumana. A cúpula da sociedade não tem humanidade. A humanidade está na periferia, que divide o último pão. Sem pensar, amanhã a gente vê como é que fica. Você não vai ficar sem comer não, toma aqui. É isso que é bonito. Eu nasci na elite. Eu fui encontrar a parte mais linda da humanidade na periferia. Pedindo comida, dormindo no chão. Ali eu encontrei a humanidade mais bonita. Só que eu percebi. Ali está todo mundo imbrantizado, está todo mundo sabotado. É uma puta sacanagem. Eu prefiro falar com os de baixo. Para mostrar que eles não são fracos não, não são inferiores não. Eu paro para botar gás na Kombi velha que eu tenho. E pergunto para o cara assim, meu irmão, imagina... Primeiro eu falo com o cara, eu chego lá e o cara fala, ô patrão, eu já fiz alguma merda, mas me desculpa aí, o que eu fiz? Eu falo, não, por quê? Você está me xingando, velho, patrão. Patrão parasita, velho, que pega nas suas costas, vive as suas custas. Diz que tu que vive as custas dele. Que te esfola, te ameaça, te espreme, te cobra, te paga uma merreca. Ele acha que você tem que ter gratidão por ele. Imagina que o seu patrão perdeu os empregados, perdeu o que ele tem, ele tem que viver a sua vida. O que ele faz? A 99% das vezes o cara responde, ele se mata. Claro que se mata. Ele não tem peito para encarar as dificuldades. Ele só encontra facilidade, facilidade fragiliza. É dificuldade que fortalece. Então os mais fortes, eles estão inconscientes. É preciso mostrar para os mais fortes que eles são, que eles não sabem. A sociedade não deixa de saber. Tá bom? Tchau.